Bom dia! Hoje eu quero mostrar algumas plantas de minha horta, ou melhor, do meu quintal, que é um espaço bem grande, eu posso plantar uma variedade boa de plantas. Aqui é o amendoim, o amendoim que foi plantado em junho de 2018, agora eu já estou colhendo, está completando um ano esse amendoim. Vou arrancar para mostrar como é o amendoim na hora de colher. Aqui, olha, o amendoim na hora de colher. Dei mais um pé, aí eu tenho de arrancar, deixar secar um pouco. Olha, mas era muito amendoim, agora está só este. Olha, olha, como que é, aí vai na feira, compra amendoim no supermercado e não sabe como que é a plantação de amendoim. É quase um ano mesmo, como eu nunca plantei amendoim, eu não sabia quanto tempo leva para colher. Olha, aqui, olha, dá um pouquinho de trabalho, mas plantar é bom e colher ainda é melhor. Aqui, eu já tenho o que eu colher há mais dias, já está quase seco para guardar. Muito bom. A terra, uma coisa abençoada, plantando dá. Muito bom. Colher. Abóbora, gente, precisa de espaço grande para deixar a rama aí e ir embora. Aqui. Olha aqui. Daqui três dias eu já posso colher essa abóbora. Olha o tamanho da abóbora. Abóbora menina. Outra pequenininha aqui. Olha. E é o vigio. Vigio. Vou monitorando. Crescer, começar a dar. Aí, aqui eu tenho uma menor, uma maior. Toda a ponta, a outra pequenininha aqui, já está com flor. Vou colher muita abóbora. Aqui, é um canteiro de mostarda. Essa planta se chama mostarda. No meio da mostarda, tem almeirão. Um almeirão que poucas pessoas conhecem. Ele é amarelo. Muito bom para salada. E eu vou pegando as folhas. Aqui. Minha neta gosta muito de girassol. Ela fala que a flor mais linda é girassol. Planta o girassol aqui. Aqui, poucos dias, vai abrir flor. O girassol vai crescer. E as plantinhas estão por baixo. A couve já estava cheia de bichinhos, de lagarta. Eu me preocupava mais com a couve. Que é uma espécie de couve que eu tenho. Tem 14 anos que eu tenho dessa espécie de couve. Daí, eu dizia para ela assim. É só tirar as lagartinhas da couve. E... Para não perder as mudinhas. E... Eu não posso passar muitos dias fora da horta. Porque outra pessoa não vai cuidar igual eu. Claro. Só molhar e pronto. Espero que vocês tenham gostado de ver algumas plantinhas minhas. E aí... O que foi? iri And� yanta. Deixa-me ver. Deixa-me ver. Deveja. Para não perder as mudanças. Deveja te. E aí... É... 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 É...